Não, não pode. Olha, estou aqui. Como é que sobe aqui? É, eu quero sobe aqui. Vem, viu? Vem, carro. Atenção, atenção. Atenção, vem. Vem, 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 abaixo. Eu queria descer, ele gostou de hoje. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. O que é isso? 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 O que é isso?